Olá população de Chapadão do Sul, estamos convidando você, a sua família, toda a comunidade escolar para assistir a nossa live dia 9 e 10 de julho, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Administração Municipal de Chapadão do Sul. A Live Solidária estará apresentando diversos artistas aqui da nossa região, da nossa cidade. Toda arrecadação será destinada ao Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças, que vem desempenhando uma função muito boa dentro da realidade social de Chapadão do Sul e também da educação. A Live será nesta sexta e neste sábado pelo Facebook e YouTube da Prefeitura. Assista e colabore. Realização Prefeitura de Chapadão do Sul. Apoio Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e M2B.